Fala galera no YouTube, tudo bem com vocês? Boa galera, hoje trouxemos uma TH9 aqui versus várias melancias Vamos ver quantas melancias vai atravessar aí um projétil Ojiwal né, com pintura eletrostática Então temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete melancias aí Vamos fazendo as apostas aí, vamos deixar nos comentários quantas delas vai passar A dúvida é, será que ela vai cruzar por um lado aqui O projétil vai variar aqui, ou tombar e sair num lado ou vai sair reto? Vamos testar na prática né, beleza? Vamos posicionar a GoPro Lembrando aí que temos um ambiente 100% seguro aqui Temos um campo totalmente descampado aqui Sem trazer risco nenhum a ninguém Beleza? Então vamos lá para os disparos Vamos deixando o like aí gurizada, se inscrevendo no canal Show! Vou achar uma posição legal aqui ó Mais ou menos nessa região aqui E vamos ver o que acontece Vamos lá gurizada Pistola alimentada Pistola alimentada A gente pega um bom aqui na GoPro e no celular Chari Pistola fria Vamos ver Primeira Olha aí gurizada Segunda Já que saiu para um lado Terceira Ah escorregou sem vergonha Três melancia e a bala escorregou ali ó Tá Vamos ter que repetir então Vamos repetir nessas aqui então que ficaram E vamos ver aí se Se vai longe Eu sabia que a bala ia ser para um lado ó Eu queria que ela ficasse dentro de alguma Que depois a gente poderia achar né Pronto gurizada Vamos repetir aqui o disparo Botar bem na posição aqui Que pegue Todas elas Agora deu Agora deu Sola fria Agora foi no meio gurizada Uma Eu não fazia ideia o que aconteceria Olha aqui Tá louco Olha a outra aqui ó Me charia gurizada Olha só a velocidade Olha como é que ficou por dentro Três Meu chapéu Olha aqui Entrou e saiu aqui Já começou a perder velocidade Tá Foram três Quatro Minha nossa Quatro Olha lá dá para ver o outro lado Aqui ela já camboteou para um lado ó Cinco Entrou e saiu Ah não te acredito Olha aqui Entrou e saiu na quinta Na última nem pegou Tá mas e o projétil está onde? Nem tocou nessa Tá vamos ver aqui Vamos analisar Não Ué Hã Tem o projétil Ali ó Fez um risco no chão E você foi gurizada Ah é Você não tem que ver Tá Vamos ver então quantas foram Uma Duas Três Quatro Cinco melancia Cinco né Cinco melancia E o projétil você foi É Não é fácil fazer parar dentro Com certeza Aí vai mais Vai umas sete Oito Porra que nós gastemos todas as melancia E não conseguimos achar o projétil Meu chapéu Ali onde ele pegou A torograma Cruzou aqui E com certeza Você foi lá pro mato Então tá aí ó Michari Credo E esse foi o vídeo Explodindo melancia Mas vocês perceberam A velocidade que passa a bala Olha lá Chega a descer pá por dentro Não fica nada por dentro Credo Chuva de melancia Essa é a TH9 Versus melancia Vamos ter que saber Quantas Faz pra Vamos ter que saber Quantas param Um Um projétil De nove milímetros Não tem como nós Achar aqui né Se nós tivesse o que Dez melancia Talvez passaria todas né O problema Do projétil É que ele entra Sai E vai girando De repente Não sei se ele bate De frente né Entenderam Ele pode Cambotear no ar né Então é isso aí ó Show da bola Quem gostou do vídeo Vão deixando o like Compartilhando com os amigos Se inscrevendo no canal Que sempre terá vídeo legal Valeu Fui E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí